Música Olá minha gente, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Pescadores do litoral de Linhares ainda mais apreensivos com a proibição na pesca. Projeto Tamar comemora a marca de 25 milhões de tartarugas soltas nas praias do país. Cai o número de multas a condutores no trânsito de Linhares. Quatro jovens são presos por tráfico de drogas no bairro Aviso. Linhares recebe unidade itinerante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ucréia. Confira a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A nossa entrevista de hoje é com o arqueólogo e professor João Luiz Teixeira. Entre outros assuntos ele fala sobre arqueologia no licenciamento ambiental. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Pescadores na região da Foz do Rio Doce estão a cada dia mais apreensivos. A proibição da pesca no litoral norte capixaba, determinada pela justiça, é mais um capítulo do drama vivido após o rompimento das barragens da mineradora Samarco em Minas Gerais. A rotina no cais do porto em regência mudou. Desde o dia 22 de fevereiro, quando a Justiça Federal proibiu por tempo indeterminado a pesca na região da Foz do Rio Doce, litoral norte do Espírito Santo, a pedido do Ministério Público Federal, que os barcos e materiais de pesca estão assim, parados. Só aqui na vila, 88 pescadores estão de braços cruzados e não sabem o que vão fazer daqui pra frente para sustentarem suas famílias, já que a única renda da maioria deles vinha do pescado. Em uma situação, eu acho até bom, porque vai preservar mais a espécie, entendeu? E a oportunidade de a gente ter mais fartura, mais tarra, seria bom, mas a gente não pode ser só proibido sem também a gente não ter retorno nenhum, né? Ele não teve essa visão de olhar assim, poxa vida, os pescadores estão sendo proibidos, o que nós vamos fazer? Vamos lá visitar eles, o que eles estão precisando? Não visou dia a dia do pescador que ele tem um barco ali, ele fez um orçamento na Piracema, quando terminasse ele sair pra fora pra pegar o peixe, teve despesa, teve óleo, teve comestivo, teve alimentação, teve gelo, quer dizer, isso ele não pensou, a despesa que acabou a Piracema, ele ia sair pra pescar. Segundo o Ministério Público Federal, a medida é necessária para proteger a saúde de quem consome o pescado e também para resguardar as espécies que foram atingidas pelos rejeitos de minérios de ferro. Além de a proibição da pesca, colaborar com os trabalhos técnicos que visam diagnosticar os impactos da lama no mar. O presidente da Associação de Pescadores da Vila concorda em partes com a decisão judicial, mas ele acha que alguns vão desobedecer a lei e vão continuar as atividades. Vai ser uma revolta muito grande, porque desde Barra do Riacho até Barra Nova, vai ser complicado para as pessoas cumprem isso. Porque eles formam a lei, mas não fiscalizam. O que adianta eles formarem a lei e não fiscalizarem? Não vai adiantar nada. A situação está difícil não só para os pescadores não, viu? Desde que a lama de rejeitos de minérios de ferro chegou à Foz do Rio Doce, que os comerciantes sofrem com a falta de clientes, para se ter uma ideia, os estoques, principalmente de alimentos e bebidas, que haviam sido reforçados para a alta temporada, estão quase intactos. Então a expectativa agora é que a Samarco venha tomar alguma atitude para alavancar o comércio local, porque a gente vive no verão praticamente, fazendo o verão para o resto do período. E nesse ano nós não tivemos, como em 2013 também nós não tivemos, em função da enchente. A preocupação agora é com a baixa temporada, já que está cada vez mais difícil ver turistas circulando pelas ruas de regência. Em nota, a Samarco afirma que tem cumprido o termo de ajustamento de conduta para o pagamento de auxílio financeiro e emergencial a Ribeirinhos, tanto aqui no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Segundo a empresa, até o momento, 2.728 cartões já foram entregues a pescadores, areeiros e outros profissionais, cuja subsistência dependia do Rio Doce. Aqui em Linhares, segundo a Samarco, cerca de 600 cartões já foram entregues. Um levantamento feito pelo setor de trânsito da Prefeitura de Linhares mostrou que houve queda no número de multas aplicadas a condutores aqui na cidade. A queda está sendo atribuída à melhor educação e também à sinalização no trânsito. No trânsito de Linhares, uma redução chamou a atenção de moradores e do departamento responsável pela fiscalização na Prefeitura de Linhares. Depois do trabalho de distribuição de cartazes e folders diversos mostrando números alarmantes de crimes pelas ruas de Linhares no trânsito, foi constatada uma redução no número de aplicação de multas em torno de 57%. Entregue ao município desde novembro do ano passado, o departamento fiscalizador, com sede na Secretaria de Segurança, registrou o que há muito tempo era apenas uma meta. Dizer para o pedestre, ciclistas e motoristas que a responsabilidade de baixar números de infrações e aplicação de multas depende de todos. No ano passado, as infrações mais flagradas pelos agentes e que resultaram em multas foram a falta do uso do cinto de segurança, estacionamento irregular e o uso de aparelho de celular com o veículo em movimento. Durante todo o ano de 2014, essas infrações lideravam o ranking mensal de multas. A falta do uso do cinto de segurança, por exemplo, chegou a mais de 50% do total de multas aplicadas em alguns meses. No total, 7.688 multas foram aplicadas naquele ano. A mudança começou a ser sentida logo no ano seguinte. Em 2015, foram registradas 3.339 infrações de janeiro a dezembro. Mais de 4 mil multas a menos que no ano anterior. Resultado que pode estar ligado, de acordo com o departamento, a uma maior sensibilização dos motoristas. Mas esse não parece ser um trabalho a curto prazo. Estratégicamente, o Departamento Municipal de Trânsito tem promovido palestras nas escolas de Linhares para chamar a atenção das crianças para os cuidados que elas devem ter ao andar pelas ruas. É importante saber que a redução no número de multas se deve a um trabalho de maior educação no trânsito, e vários investimentos que foram feitos. Por exemplo, as placas de sinalização estão por toda parte. Foram colocadas em diversos locais onde não existiam as placas, mas outros investimentos são necessários. Por exemplo, este é o cruzamento da Capitão José Maria com a Avenida Vitória. Veja esta faixa de pedestres. Está totalmente apagada. A polícia apreendeu 29 buchas de maconha numa ação na manhã desta terça-feira. Foi no bairro Aviso. O local é conhecido como ponto de distribuição de drogas. Com um dos suspeitos, foram encontrados ainda R$ 110 em dinheiro. O quarteto tentou se justificar dizendo que a droga era para consumo próprio. O Yuri Fornaciari, Aleph da Conceição e Arthur dos Santos Carapina, os três têm 19 anos, além de Vítor Corrêa Ferreira, de 21, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município. Na coluna Agronegócios de hoje, Franco Fiorotti fala sobre o curso para a construção de barragens oferecido pelo CREA. Vamos conferir. A Secretaria de Estado da Agricultura, em parceria com o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, e também a Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos, acaba de lançar de forma inédita o curso de elaboração de projetos de barragens e de gestão de recursos hídricos. Serão realizados 12 cursos em todas as regiões capixabas, com 30 vagas cada, totalizando, no caso, 360 vagas. Tudo gratuito. Esse curso tem duração de 5 dias, com 40 horas aula. O público-alvo são engenheiros agrônomos, agrícolas ou civis, ligados a instituições do Sistema Estadual de Agricultura e parceiras, aos comitês também de bacias hidrográficas, às prefeituras, às cooperativas e associações, e às empresas de consultoria e profissionais autônomos. As vagas são limitadas e será dada preferência para profissionais de instituições que prestam serviços de forma gratuita. Os primeiros cursos já estão confirmados. Irão ocorrer nos municípios de Boa Esperança, na Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas, entre os dias 28 de março e 1º de abril. E no município de Nova Enércia, na Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus, entre os dias 18 e 22 de abril. Os demais cursos irão ocorrer nos municípios de Linhares, São Gabriel da Palha, Colatina, Afonso Cláudio, Aracruz, Santa Maria de Getibá, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Mimoso do Sul, abrangendo assim todas as bacias hidrográficas do Estado. As pré-inscrições para os dois primeiros cursos já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Secretaria de Agricultura, que é o www.ceag.es.gov.br. A pré-inscrição será analisada pelo Corpo Técnico da Secretaria e o candidato receberá a confirmação via e-mail. Obrigado, Franco, pelas informações e até a próxima semana. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira de sol, entre poucas nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, mínima de 22, máxima 37 graus. Em Colatina, mínima de 21, a máxima também de 37. Em São Mateus, variação entre 23 e 35. Já em Vitória, a mínima será de 24 e a máxima 36 graus. Dentro de instantes, Projeto Tamar comemora a marca de 25 milhões de tartarugas soltas nas praias do país. Nós já voltamos. Com 35 anos de história, o Projeto Tamar comemorou a marca de 25 milhões de filhotes de tartarugas soltos nas praias brasileiras. Na unidade do projeto, no litoral de Linhares, são mais de mil ninhos catalogados ao longo da faixa de areia em regência. Um dos maiores problemas dos últimos tempos foi a chegada da lama de minério à Foz do Rio Doce. A cada abertura de ninhos e solturas de tartarugas marinhas é um espetáculo à parte da natureza. Em cada ninho contém, em média, 120 ovos. E ao serem soltas, as tartaruguinhas começam a longa jornada da vida. Para se ter uma ideia, o Projeto Tamar chegou a marcas de 25 milhões de filhotes de tartarugas soltos em praias de todo o Brasil. Isso no mesmo período em que completa 35 anos de existência, comemoração dupla para os profissionais que dedicam a vida em prol da preservação das tartarugas marinhas. É uma grande conquista, né? O Tamar, ele é reconhecido internacionalmente, né? Pelo sucesso do trabalho, pelo tamanho da equipe, pelo envolvimento da equipe, né? Todo mundo, o Tamar, trabalha de fato com paixão, né? Todo mundo abraça a causa, realmente. Eu acho que por isso chegamos a 35 anos, né? De tanto sucesso, de tantas conquistas. A sede do Projeto Tamar em Regência é um dos nove centros de pesquisas e visitas do Brasil. Aqui os visitantes têm a oportunidade de conhecer as espécies de tartarugas. São mais de mil ninhos de tartarugas catalogados ao longo daqui da Praia de Comboios em Regência. E cada estaquinha desta daqui demarca o local exato de cada ninho. E para você entender melhor, a importância da preservação das tartarugas marinhas é de que a cada mil tartaruguinhas soltas, apenas uma ou duas sobrevivem e chegam à fase adulta. A partir de novembro, dezembro, a gente já começa o nascimento dos filhotes. Então, desde então, até agora, a gente já liberou mais ou menos 62 mil filhotinhos só aqui na Praia de Regência. É, só que nem tudo é alegria. No mês de novembro do ano passado, equipes do Tamar tiveram que correr contra o tempo para retirar os ninhos que estavam próximos à Foz do Rio Doce, antes que a lama de rejeitos de minério chegasse ao mar. Agora, depois de quase quatro meses da tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, biólogos ainda enfrentam alguns desafios para proteger as tartarugas. A tartaruga é um animal que demora realmente a dar sinais de que não está bem. É um bicho resistente. Só que não significa que elas não foram afetadas e serão ainda afetadas. Hoje a gente não consegue afirmar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque para a gente ainda tem muitas interrogações no meio do caminho. Bom, parabéns ao Tamar, os profissionais que lá atuam por esta marca tão importante para a história da preservação da tartaruga marinha em nossa região. Parabéns. O secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, fez uma rápida passagem por Linhares nesta quarta-feira. A gente vê aí o registro dessa passagem. Ele se reuniu com o secretário municipal de Segurança, Edival Santana, o presidente do Conselho, Márcio Ronen, e representantes da ADEL, além do deputado estadual Luiz Durão, que aparece aí na foto. Em pauta, os projetos para a melhoria da segurança pública na região, além, é claro, do plano de ocupação social proposto pelo governo do estado. Um homem de 28 anos, suspeito de comandar o tráfico de drogas em Linhares, Ibirassu e Aracruz, foi preso pela polícia nesta quarta-feira no distrito de Ascioli, em João Neiva. Ele ainda é apontado como o autor do homicídio de Jackson dos Santos Reis Lima, ocorrido em dezembro de 2015. O motivo do crime seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Veja agora a cotação do café. Uma unidade itinerante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, esteve em Linhares nesta terça e quarta-feira. O objetivo é o de descentralizar as atividades e se aproximar dos profissionais que estão nos municípios mais distantes da capital. Profissionais, formandos e também os moradores de Linhares puderam aproveitar a visita da unidade móvel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo para solicitar registro profissional e diversos outros serviços do CREA. O veículo estacionado na Faculdade Pitágoras ofereceu à comunidade e profissionais orientações, registro profissional, atualização de cadastro, bem como serviços de regularização de notificações, emissão de guias de anuidade, taxas, multas e outros serviços do Conselho. Os alunos de engenharia que se formam já na próxima semana aproveitaram a facilidade do CREA itinerante. Um deles foi o técnico em edificações Sebastião de Souza, que acaba de se formar no curso de engenharia civil. Hoje a gente está buscando aqui o nosso CREA de profissional como engenheiro civil. Acabamos de nos formar na Faculdade Pitágoras recente. E a unidade móvel veio facilitar bastante o nosso trabalho. Facilitou muito, mais rapidez, mais tranquilidade. O coordenador dos cursos de engenharia da produção e mecânica da Faculdade Pitágoras, Rogério Vieira, ressaltou a vantagem do serviço para os alunos. É um serviço que o Conselho Regional está fornecendo para facilitar para que o aluno faça o seu cadastro no CREA. A unidade itinerante estará novamente em Linhares na próxima semana, para a entrega dos registros e para atender novas turmas de formandos. É uma forma de facilitar o acesso à informação ao seu registro profissional, que é a sua habilitação. Então o CREA veio no intuito de se relacionar com esse aluno, em busca desse aluno, para mostrar para ele a facilidade que é fazer o seu registro no Conselho. Os serviços do CREA também podem ser solicitados na Inspetoria Física de Linhares, que fica na rua Nogueira da Gama, número 1222, no centro da cidade, como explica Magna Fellner. É a forma que a gente encontrou de estar presente, onde o CREA não tem a Inspetoria Física, que já existe nas grandes cidades e na Grande Vitória. Então o CREA itinerante, aqui em Linhares também existe uma Inspetoria, mas existem cidades que não tem, e o profissional, através do CREA itinerante, que existe um calendário no site, avisando em qual cidade que ele vai estar, ele pode resolver todos os problemas sem precisar se deslocar da sua cidade. O assunto agora é o confronto entre Linhares e Real Noroeste, realizado nesta quarta-feira. Este assunto é para o Temar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Bem, o estádio Jaquim Calmo, Campo da América, agora está ficando vazio, depois de mais uma vitória do Linhares Futebol Clube, 1 a 0 pelo primeiro turno do Capixabão. O gol foi marcado pelo Flávio, camisa número 11, você vê aí, saindo na diagonal pelo lado esquerdo, colocando no cantinho do goleiro. Um golaço, por sinal. Foi um jogo de seis pontos, porque o Linhares assume, neste meio de semana, a liderança do Capixabão, e tem confronto direto com o seu grande adversário na Chave Norte, até aqui, o Rio Branco, neste sábado, 3h30. De novo, aqui no estádio, Joaquim Calmo. E, gente, nesse último bloco do C Notícias, nós vamos falar de licenciamento ambiental. Toda vez que vai ser implementado um empreendimento nas mais diversas cidades do país, se torna necessário a elaboração de um documento, de um licenciamento ambiental. Bom, a finalidade é fazer com que sejam eliminados qualquer impacto ao meio ambiente em que esse empreendimento vai ser implementado. Nesse contexto, também, os bens culturais, toda a história que pode estar ali no subsolo desse ambiente, também deve ser catalogado, deve ser documentado, e o projeto tem que contemplar isso também. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nos explicar como é que isso funciona dentro da legislação ambiental, está conosco o professor arqueólogo João Luiz Teixeira. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. É isso mesmo? Toda vez que vai se construir algo, implementar um empreendimento nas regiões, é preciso que a arqueologia também faça parte desse projeto de licenciamento ambiental? Perfeitamente. Existe uma instrução normativa do órgão fiscalizador, que é um órgão federal, chamado IFAM, por nome de IFAM. É ele quem, então, dita as regras acerca do patrimônio arqueológico, do patrimônio cultural tombado pela unidade, pela federação. Essa instrução normativa tem uma classificação de tipos e tamanhos de empreendimentos, então cada tipo, cada categoria dessa aí, tem que obedecer uma regra e seguir determinado tipo de estudo. Porque quando se fala em legislação ambiental, a grosso modo já se pensa logo no meio ambiente, seus recursos naturais, a água, a floresta, os impactos que isso vai provocar. Agora, a questão da arqueologia também, aliás, esse assunto é muito mais amplo do que só isso, né? É, perfeitamente. Lógico, se você pensa em meio ambiente como um todo, você vai pensar naquilo que está aflorando a superfície, né? Aos olhos, né? Aos olhos, ou aquilo que está no subsolo, né? Que a gente não consegue enxergar, então. E que, na verdade, pertence à história do homem, né? Desde os primórdios até hoje em dia, né? Aqui em Linhares, existem muitos, diversos sítios arqueológicos aqui, né? Eu não sei dizer assim ao certo, porque nós já registramos, cadastramos tantos sítios, né? Catalogamos. Mas eu acredito, assim, que hoje nós tenhamos para mais de 200 identificados no município. Podemos dizer que, se os estudos forem intensificados, nós passaremos aí de 300, 400 sítios. Esse número é bem maior, né? É bem maior, é bem maior do que se imagina, do que a própria pesquisa imagina. Quanto mais estudos a gente realiza, né? Mais coisas a gente vai encontrando. E, lógico, Linhares, por ter um território muito grande, né? É o maior município em extensão territorial do Estado. Certamente, então, somado a isso, com a maior diversidade de ambientes também, propicia, então, uma grande quantidade de sítios arqueológicos. O senhor falava a respeito do Vale do Suruaca, uma região riquíssima nesse aspecto aí, né? É. O Vale do Suruaca é a região mais expoente nossa até o momento. E acredito que seja sempre, né? Porque o Vale do Suruaca, ele tem um conjunto de sítios arqueológicos singular a nível de Brasil, quiçá mundial. Nós temos sítios ali que remontam a 6, 7 mil anos antes do presente. Aquela região ali de Barra Seca e... Principalmente a região de Alagados do Rio Barra Seca, né? Entendi. Toda essa região ali é riquíssima nesse aspecto. Riquíssima. Nós temos cemitérios ali, como eu disse, de 5, 6 mil anos antes do presente. Agora, quem eram esses povos, professor? Dá pra... É, dá pra se ter uma ideia. Os estudos, eles não estão tão avançados por falta de recursos, né? Por falta de apoio. Mas a gente tem uma ideia que eram povos seminômades, né? Eram... Não eram grupos grandes, eram grupos pequenos, talvez aí de 50, 60 indivíduos, né? Que ficavam se deslocando, né? Dentro dessa região, de períodos em períodos, de acordo com a sazonalidade de produção dos bancos de alimentos, né? Então, eles se alimentavam muito de pesca, né? Peixes, no caso. Caça de aves, mamíferos, répteis... E por aí vai. E por aí vai. E também muita coleta, né? De moluscos, né? Agora, dentro do estudo que é feito aí pela legislação, dentro da legislação ambiental, no que tange à arqueologia, o material que é encontrado em determinada área, por exemplo, hoje nós temos local, espaço para receber esses materiais coletados? É, o ideal é que o material arqueológico adivindo dos estudos, né? De resgate ou estudos acadêmicos, né? Mesmo, o ideal é que fique dentro do município de origem. O problema do Brasil é que a maioria dos municípios não tem esse tipo de estrutura, né? Para receber. Linhares não é diferente, né? Embora Linhares seja uma cidade que grita o progresso o tempo todo, né? Convida, grandes empreendimentos, tem grandes empreendimentos, né? A gente tem, por exemplo, a Petrobras, que atua na região há décadas, né? Várias décadas. É uma grande impactadora de sítios arqueológicos, eu posso dizer assim, porque eu já prestei serviço para ela e já ajudei a resolver alguns problemas da empresa, né? Já ajudei a resolver muitos problemas da arqueologia no sentido dos empreendimentos dela. Mas o município, até hoje, ele não conseguiu criar uma estrutura para poder atender, então, novos empreendedores que queiram, né? Novos empreendimentos que queiram se instalar no município, né? É certo que é muito provável que qualquer empreendimento, às vezes até mesmo uma casa que venha a ser construída em um desses bairros novos, você pode fazer uma... Uma escavação. Uma escavação para fazer uma fundação da sua casa, você pode achar algum material, né? Isso já aconteceu aqui, né? Isso já aconteceu. Aconteceu em Linhares, né? E aconteceu em São Mateus, há uns anos atrás, em que o rapaz foi abrir uma fossa lá e apareceram várias urnas funerárias, né? E esses documentos, esse material, na verdade, é um registro importantíssimo e que tem dado pouco valor a isso, né? As autoridades não têm levado isso muito em conta, né? É... A gente percebe que falta uma... Ou falta conhecimento, né? Ou falta sensibilidade para aquilo que toca ao passado. No meu entender, o passado, ele está muito ligado com o presente, né? E fortemente ligado com o futuro, né? Eu só consigo pensar o futuro se no presente eu consigo enxergar, então, o passado, né? E acaba ficando uma lacuna, né? Um material que poderia ajudar a preencher um... a entender um espaço de tempo que acaba ficando por aí. É, fica uma lacuna na história do local, da cidade, né? Da região, fica uma lacuna na história das comunidades, né? Fica uma história na lacuna do país, fica uma história na lacuna da humanidade, né? Infelizmente, né? Tá certo. Bom, quero agradecer muito a presença do professor João. Mudando um pouquinho de assunto, professor, saindo totalmente fora desse assunto aqui, que é importantíssimo, a gente precisa falar de outras coisas também. Bem, o senhor, em 2012, foi candidato a prefeito aqui no município de Linhares, pelo PCdoB, como professor, como cidadão linharense. Nós estamos aí no ano de eleições municipais. Novamente, o senhor pretende apresentar projetos aqui para a cidade. Como é que o senhor vê essa questão política, esse cenário que se desenha no momento? É, de fato, 2012 foi uma experiência muito interessante para a minha pessoa. Eu saí muito satisfeito com o resultado. Eu acho que eu consegui alcançar aquilo que a gente almejava. A gente tinha certeza, né, de que seria um caminho difícil, era uma proposta difícil, né, de antecompetir com políticos, né, tarimbados já no município, né, com capital político muito grande, né? Mas, assim, faltava, de fato, né, que alguém se prontificasse a iniciar uma nova história, né, contar, enxergar a cidade, falar a cidade, pensar a cidade de maneira diferente do que se era pensado. A gente está voltando agora, 2016. Eu sou pré-candidato, sim. Continuo no PCdoB. Eu tenho certeza que as condições acontecendo, né, o partido, ele vai avaliar, já está avaliando positivamente, né, a nossa ideia, né, aliás, não é uma ideia só minha, essa é uma ideia partidária, né, lógico que aí, então, precisa ter condições favoráveis para poder desenvolver uma campanha, uma campanha para o prefeito não é uma campanha fácil, ela requer investimentos, né, ela requer equipe, né, Então, mas, assim, a ideia é, 2016, apresentar a nossa proposta novamente e agora um pouco mais remodelada, né, mais revivada, reavivada, né, dentro da realidade atual, né, atualizada, vamos dizer assim. O senhor, na campanha anterior, falava muito da questão da renovação, né, do quebrar o ciclo, né, que ciclo é isso que o senhor mencionou? É, eu acho, eu acho, as pessoas me perguntam diariamente o que que eu penso dessa administração atual, da gestão do Nozinho. Eu penso, eu consigo enxergar uma coisa positiva nessa gestão, né, lógico, são várias, são várias coisas positivas, mas uma eu posso citar aqui é a quebra, sabe, de uma linha política, né, a quebra de uma escola política na cidade, né, Talvez o que estava acontecendo antes esteja acontecendo nesse governo agora. Talvez as pessoas não estão conseguindo, né, ver aquilo que elas queriam ver, que era, de fato, a mudança. Mas, assim, o ponto positivo maior que eu acho é a oportunidade de fazer uma transição. O senhor acha que chegou a hora de surgir algo novo, algo de diferente? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque o momento de transição, esse foi criado o momento, você, a população, ela enxergou que precisava dar uma parada no modelo e para se pensar a cidade e iniciar um outro modelo. Eu acho que 2012, 2017, ou seja, a eleição de 2012 e essa que vai acontecer em 2016, elas vão dar uma sequência no sentido de transformar, de mudar a cidade, sim. Entendi. Agora, o senhor mesmo mencionou que a candidatura a prefeito, enfim, a majoritária, ela requer recursos, ela é muito difícil, ela é concorrida, né, todo mundo quer ser prefeito, né, e ela requer alianças, sobretudo, né, acordos, porque senão não se chega ao poder. Seria possível, seria algo possível ou impossível para o senhor alianças com essas figuras que estão aí hoje? Olha, essa é uma coisa que eu não posso falar só por mim. Eu pertenço a um partido e uma candidatura, ela é do candidato, mas, antes de mais nada, o candidato, ele pertence a um partido. Então, se o partido achar interessante configurar com alguém, a gente vai analisar, né, avaliar qual é o lucro disso para a cidade. Entendi. Porque, primeiro, tem que ter lucro para a cidade, não pode ser para o partido, não pode ser para o candidato. Tem que ser, o que vai resultar de bom para a cidade nessa... Mas isso não poderia parecer uma incoerência, o senhor não acha? Pode, pode parecer uma incoerência, e eu acredito que nessa eleição de 2016 vão acontecer muitas incoerências. É mesmo? E eu acredito que do nosso lado, não. Mas dos outros lados, do outro lado, dos outros lados, eu acredito que sim. A água e óleo vai acabar se misturando. Vai acabar se misturando, vai acabar se misturando. Tá certo. Que bom bater esse papo aqui com o professor João. João Luiz Teixeira, arqueólogo. Professor, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que sejamos mais felizes, né? Eu só digo para as pessoas o seguinte, o Guimarães Rosa, ele falou uma vez o seguinte, que o animal satisfeito, o animal quando satisfeito, dorme. Então eu deixo uma pergunta assim, você está satisfeito com o Rouba Mais Faz? Isso é muito sério. As pessoas precisam parar para pensar com a história do Rouba Mais Faz. O país está passando por um momento crítico, uma crise política muito grande. Ela é mais uma crise política do que uma econômica, então é uma crise política que está afetando drasticamente a nossa economia, a vida de todos nós. e a gente tem que parar para pensar para ver se de fato vale a pena continuar pensando e aceitando o Rouba Mais Faz. Então, atentos, o animal satisfeito, dorme. Obrigado, professor João. Eu que agradeço a oportunidade. E, gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, contribua com o nosso telejornal. E visse sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com Veja nossos vídeos, todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse lá o facebook.com.br TBC Linhares, deixe seu recadinho, sua mensagem, o que a gente te dá o retorno. O telefone da nossa redação é o 3373-2000 que aparece aí no seu televisor. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.